Obrigada Sra. Presidente, Sr. Deputado Luís Gomes, há de facto três questões que nós gostaríamos de colocar em cima da mesa a partir desta questão da TAP. Uma delas é que de facto o processo de privatização da TAP devia ter sido incluído, como a realidade está a demonstrar no âmbito da Comissão de Inquéria, tal como o PCP disse. Um segundo aspecto é que aquilo que retiramos é que é preciso proibir este secretismo na administração pública e no setor público, proibir estes acordos secretos, as reuniões secretas, os acordos de confidencialidade, enfim, tudo aquilo que prejudica e mina a transferência. Mas em terceiro lugar, e talvez uma questão de maior relevância, e que o Sr. Deputado propositadamente escamuteou, é que tudo o que é ilegal, tudo o que é imoral, tudo o que é lesivo do interesse público na TAP não se deve à sua gestão pública, deve-se sim a uma gestão privada de facto. Ou seja, uma gestão com critérios e do tipo privado. E só isso explica, por exemplo, que se tenha aplicado uma indemnização fora do regime que é aquele aplicado ao setor empresarial do Estado, o regime público. Só isso explica, por exemplo, que a Azul tenha comprado os aviões da TAP com o dinheiro da própria TAP, uma gestão que não foi a pensar no interesse público, numa empresa estratégica e foi sim uma gestão que de facto estava comprometida com interesses privados. Mas sobretudo, aquilo que nós gostaríamos de falar e aquilo que de facto nem o PSD, mas ninguém mais também falou, é que ao contrário dos administradores pagos a 350 mil e a 620 mil euros anuais, os trabalhadores da TAP foram os principais sacrificados e foram aqueles que ninguém quis saber, que dispensaram quando eles eram necessários e quando hoje se percebe quão necessários são e que têm merecido um absoluto silêncio por parte do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, do Chega. E aquela pergunta que gostaria de colocar para terminar é que de facto não se percebem o que é que faziam diferente. O que é que faziam diferente relativamente a estes trabalhadores, como o que é que faziam diferente relativamente às pensões, aos salários, aos serviços públicos. Nós ainda não percebemos qual é a vossa grande diferença entre PS e PSD, porque de facto as condições de vida continuam a degradar-se de forma idêntica e portanto não conseguimos então perceber qual é a posição de fundo que tem à política do PSD. Muito obrigada, senhora deputada.